Anda, Chaves, vamos brincar lá na rua. Anda, diz que sim. Anda, só dessa vez. Anda, diz que sim. Não seja mal. Anda, sim. Mas você não se lembra o que a sua mãe te disse de manhã? Que você estava posbido de brincar na rua? Sim, mas acontece que minha mãe não está. Não importa, porque os meninos bons obedecem as mamães, ainda que suas mamães não estejam em casa. Sim, mas muitas vezes você não se esquece de quando te dizem as coisas? Mas... Mas eu estou te lembrando. Mas você é muito intrometido. E você é muito tonto, porque tendo uma mãe você desperdiça sendo desobediente. Eu, se tivesse uma mãe, eu iria obedecer ela em tudo, 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 tudo. Por isso eu digo que se deve obedecer. Ai, mas a minha mãe me disse pela manhã que eu não saísse na rua. Pela tarde, ela não disse nada. Então, está vendo como é ótimo ter a consciência tranquila? Sim, claro, mas venha logo. Vamos lá, vamos brincar na rua. Eu jamais pensei que você fosse capaz de me fazer isso, tesouro. É que... Mas é que o Chaves insistiu tanto. Mentira! E você anda, cala a boca! Mas é que eu não... Mandei calar essa boca! Por acaso, queria que eu calasse os narizes? Moleque! Maluca! Mentecapito! Mentecinco! Que outra coisa pode se esperar da gentalha? Bem, e como eu estava dizendo, tesouro... Você não sabe que o seu papai pode vê-lo lá de cima? Ou lá de baixo, né? Escuta, Chaves! Mais uma e eu te dou um pé do ouvido! Não preciso porque meu ouvido não anda! Como eu estava dizendo, tesouro? Escute isso! Como eu estava dizendo... Como eu estava... Como eu estava... Ai, calhe esse nariz, droga! E você queria que eu calasse uma... Assim, tá? O que estava dizendo, mamãe? Não sabe, tesouro, que os meninos desobedientes... São levados pelo homem da roupa velha? Todo menino desobediente é roubado pelo homem da roupa velha? É, tesouro! Portanto, nunca mais volte a desobedecer em sua vida! Você me promete? Sim, mamãe! Ai, ainda bem! Você ouviu, Chaves? Os meninos desobedientes são roubados pelo roupa velha! Me alegro! Roupas velhas, garrafas, chaveu, paludão... Loubico, Kiko, não chore! Você nem parece homem, poxa! Você não vê que o roupa velha vai me levar por ser desobediente? Mas o roupa velha é o seu madruga! Pois é, por isso mesmo! Poderia ser um roupa velha milionário... Que tinha um castelo com vista pro mar... Com 20 carros com vista pro mar... Com 18 mordomos... Com vista pro mar... E consigo cozinhar... Não seja tonto, Kiko! Se tivesse todas essas coisas, não ia ser um roupa velha! Ia ser jogador de futebol! É! Então é o seu madruga mesmo que vai me levar! Ah, sim, sim, sim! E eu não vou ver mais a minha mamãe! Viu só como não é tão ruim assim? Ah, mas é que eu... E depois os homens da roupa velha andam pela cidade inteiriririnha... E te levam a passear por toda parte! Sim, mas enfiado dentro de um saco! Melhor ainda, porque te levam carregado! Sim, mas depois eles atiram o saco no rio! Em que rio? Ah, em qualquer rio! Um saco cheio de Kiko! Você já é tonto, Kiko! Você acha que os homens da roupa velha são tão tontos pra desperdiçar assim um saco, ora? Bom, isso aí! De qualquer jeito, eu não quero que o roupa velha me leve, Chaves! Chaves, se aliviar você me esconde do roupa velha... Eu te dou um pedaço de pão! Um pedaço de pão? Opa! Não! Antes você me prometia um sanduíche de presunto! Sim, mas você tem que entender que tudo subiu de preço, né? E não pode descer o presunto? É justamente o que nós estamos fazendo, não? Eu falei do presunto de comer, e não do presunto com patas! O presunto com patas! Olha, Kiko, se você fosse meu filho... Eu não seria a mãe do Kiko! Eu volto logo, tesouro! E lembre-se do que eu disse, viu? O que há com ele? Está chorando! Sim, isso eu já sei! Então por que perguntar? Eu quero saber o porquê das lágrimas! Por que está chorando? Qual é o motivo do pranto? O quê? O motivo do pranto! Você não sabe o que é pranto? O marido da pranta! Chaves, você só não é mais burro por falta de espaço! Sai da frente! Arrrrrrrrrrrrrrrarrrrrrrrrrrrrrrruco... Calha-se, 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 me deixa louco. Tá bom. Eu me conformo com um pedaço de pão, mas um pedaço de pão bem grandão pra mim sozinho. Tá, Chaves, mas você tem que me ajudar pra que o roupa velha não me leve, sim. Chapéus, roupas velhas, garrafas, jornal velho, para o bem... Babai! Mas o que que é errado? Será que eu sou tão feio pra assustar alguém? Lógico. Você se acha muito bonito, né? Eu não. Então o que? O que o que? Cai fora! Chapéus! Não! O que que acha, Chaves? Não vou deixar levar ele. E leve o que? Já sabe. Eu que entendo. Não banque o tonto. Me dá aqui esse... Eu não dou nada. Ó. Viu só? Me dá esse saco! Não, tô com você não... Tá vendo, Chaves? Dá aqui no saco! Não, não, não vou deixar levar ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, senhor. Solta! Perdão, senhor barriga. Desculpa. Mas esse moleque viu o que tava fazendo, né? Sim, já percebi. Segura aqui, por favor, senhor barriga. Só não te espere um pouco, senhor Madruga. As crianças não se emendam com pagadas. Não, não, eu não quero emendá-lo. Eu quero desemendá-lo. Digo, digo. Não tem vergonha do que acaba de dizer? Bom, é que nem todos têm a sua barriga, senhor paciência. O quê? Nem todos têm a sua paciência, senhor barriga. Sim, talvez. Mas sabe o que eu faria se estivesse dentro de sua pele? E eu largar ela toda? O quê? Mas também, eu sei que a pele da gente é elástica. Mas nem tanto. Tome! É melhor que a gente dinheiro para me pagar o aluguel. E com licença? Pois não.